Olá, tudo bem, crianças? Hoje nós vamos trabalhar com o grau do substantivo, tá? Peguem o livro, o livro 2, na página 17, ok? Então, vamos lá. Vocês aprenderam que os nomes dos objetos das pessoas são chamados de substantivos, tá? Que eles podem ser próprios, comuns, podem também aparecer formas variadas, alterando em gênero, como masculino ou feminino, pode ter número, como singular e plural. Então, vocês têm ali, ó, substantivo comum, sábio, professor e mestre. E gênero masculino, pra ele, a gente coloca o O na frente, o sábio, o professor, o mestre. E número em plural, os sábios, os professores, os mestres. Retirando lá a página de um trechinho, né, que foi retirado, a gente leu da Mil Pássaros no Céu, nós tiramos lá. Palavras em destaque, pássaro e passarinho. A primeira representa a forma original da palavra. Já a segunda está alterada, pois foi retirado o O e acrescentado o INHO. A essas variações, nós demos o nome de grau. Logo, podemos dizer, né, vi um pássaro no céu. É um substantivo no grau normal. Vi um passarinho no céu. Substantivo no grau diminutivo. E vi um passarão no céu. É o substantivo no grau aumentativo. Nós temos ali uma seta informando, olha lá que legal. Passarinho, grau diminutivo. Pássaro, grau normal. E passarão, o grau aumentativo. Aí, nós temos na página 19 e 22, o livro 2, nós temos lá alguns exercícios para vocês fixarem melhor a ideia na cabecinha, tá? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho